canal é de data pro mobil aqui mais um review aqui eu vou mostrar as duas máquinas é mais potentes do mundo aí né só que isso aqui é uma de 1985 né que a 308 gts aqui é um clássico junto com aqui a de volta para o futuro um clássico com a knight rider é o clássico que ele era um agente secreto quem não lembra eu eu achei muito né a super máquina esquadrão classe a esse é o que eu peguei também mas só que eu não assisti muito porque já estava no finalzinho mas também foi tudo ali da releva dos anos 80 eu vou falar desse é o bigodão aqui né que é o magno é um clássico vou mostrar a pra vocês ele no carro de verdade né e aquele que mais uma réplica e mais um mais um item que o playmobil adquiriu né dos anos 80 e olha que perfeito essa caixa olha aqui vem ele os companheiros deles aqui né que é fizeram parte filme da universal né que na verdade era uma série né é dos anos 80 foi muito muito ele era um que eu falei uma gente secreta e muito da hora aí ele usava esse super carro da no tempo né era super super ferrari né olha aqui tem um selo de garantia de né de licenciamento né oficial da ferrar ferrari aqui ó vamos lá então os personagens para o vídeo não ficar longo vou trazer o aqui a máquina olha daqui eu vou apresentar as duas máquinas para você atual ea antiga essa era uma clássica né para usa nos anos 80 olha aqui que top né ele usou muito na série esse carro aqui ele abre só esse tampãozinho aqui né para colocar o personagem vamos dar uma olhadinha aqui por dentro é isso aqui é uma peça mais simples porque é mais item de coleção colecionador diferente daquele do último do poste que eu apresentei para vocês que era controle remoto né deixa eu colocar ele assim é isso aqui não acende né esse aqui não acende os faróis ele a ele levanta só as lanternas dianteiras aqui olha como que era não formato antigamente né olha aqui o formato da ferrari não deixa de ser carro hoje né ficou na o modelo né pelos de hoje né moderno as coisas vai se evoluindo né mas esse carro no tempo essa ferrari aqui era top demais né era a sensação como a de hoje né olha aqui depois eu vou apresentar esse carro aqui olha aqui vamos vamos usar os personagens certo vou mostrar primeiro vamos aqui vou apresentar cada um né vamos começar a acontecer né quero um companheiro aí a dele olha aqui olha estilão bem bacana né bem bacana né esses de de séries assim geralmente ele vem com acompanha três quatro personagens né esse é o primeiro vamos ao rick aqui é o rick aqui olha o personagem que bacana né é o rick vamos agora é o rick é o rick ele vem com uma arara né na verdade devia ser um biólogo alguma coisa semelhante né eu não me lembro não me lembro realmente mas vem esses quatro personagens e ele que é o principal que como o o ele gostou muito do personagem dele o Magnus também ele ele achou sensacional ele riu demais quando ele pegou que o promoveu né ao licenciar fizeram ele ele gostou demais olha só olha o bigode famoso a roupa bem florida eu vou mostrar uma foto dele como que é né do filme da série que para quem os mais novos né que nunca nunca viram mas os antigos aí que acompanharam essa série vai saber do que como que é de verdade aí vem esses quatro personagens mas ela né a a a a grande ferraria aqui dos anos 80 a top olha o Knight Rider só para você ver e lembrar ele aqui ó aí opa o personagem como ficou bacana essas franquias ficou muito muito legal ficou muito bonita olha só que top agora eu vou mostrar para vocês ele né deixa eu ver se dá para vocês verem olha que da hora ele aqui né aqui é o carrinho né e ele aqui ó aqui é o óleo ele mesmo né o Magnus essa aqui foi uma foto que ele tirou né lá do tempo da série ele com carrinho ficou muito é muito semelhante né olha lá as características deixa eu ver se deixa eu ver se vou mostrar aqui ó direitinho ó olha aqui a Ferrari né dele e a Ferrari do Playmobil olha lá olha como ficou top né e o personagem também né o personagem era aí é muito bacana né top demais né esse é mais um item né da série coleção séries anos 80 mais um carro aí sensacional né não mudou a ideia do Playmobil agradeço a todos deixe seu like curta compartilhe o vídeo tá eu vou fazer a a comparativo né da nova e da velha para vocês comparar os os dois modelos como mudou né valeu abraço a todos valeu tchau